Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Bernadette Terrassiano e gostaria de convidar você, que não é inscrita ainda aqui no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para a opção todas. Deste modo, você não perde nada do que acontece aqui, tá bom? Bem, pessoalzinho querido, nesse vídeo nós vamos falar sobre lançamento. Quem é que não gosta de lançamento de esmaltes, né? Basta sair uma e a gente já fica doidinha para experimentar. Dessa vez, quem fez o lançamento foi a Dailos, em parceria ou colaboração com a influência e humorista Jéssica Kayane, a GK. Com isso, foram lançados seis esmaltes GK Dailos com lindas cores e que recebem nomes que envolvem o mundo da Paraibana. Portanto, vamos conferir juntas aqui todas as cores dos esmaltes GK Dailos e se inspirar na nova coleção. A nova coleção de esmaltes GK Dailos, ela foi lançada pela Dailos, lógico, né? É uma parceria com a humorista GK. O lançamento faz parte das comemorações de seu aniversário, que conta com o evento, a famosa Farofa. Os esmaltes GK Dailos foram lançados próximo ao aniversário da Paraibana, a famosa Farofa. O evento é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e já para entrar no clima das comemorações, a colaboração foi feita, ou seja, a parceria foi feita, tá bom? Bom, a empresa de produtos de beleza lançou a coleção Dailos Fit, Farofa da GK, que traz seis cores inéditas. Os nomes dos esmaltes foram inspirados nos memes que repercutiram na festa de 2021. Assim como os esmaltes GK Dailos foram separados em dois trios, o primeiro é o Farofa da GK, com cores que exalam alegria e alto astral. O segundo grupo é o Dark Room, representado por tons clássicos e também bem marcantes. Todos os esmaltes contam com secagem rápida, brilho intenso, longa duração e acabamento cremoso. Além de serem lindos, os produtos são hipoalergênicos, 15 free, não é testado em animais e também é vegano, tá? O Farofa GK é composto por três cores. O esmalte, esse quebra-cabeça tá confuso? Com um tom de amarelo alaranjado? A cor é super vibrante e alegre. E o meme que intitula esse esmalte foi dito pela MC Mirella. O Vem Pra Goiaba tem um tom de azul bem vivo e também brilhante. A cor é super moderna, bem a cara do verão da Farofa. O nome do esmalte é em referência à música do MC Kelvin, o Cris. Por último, o Peguei 8, mas sou sua. É um rosa super forte, bem na onda da Barbie Corey. O meme que intitula essa cor foi dito pela influenciadora Vitube durante a Farofa de 2021, em referência ao seu afer na época, o ex-BBB, Lipe Ribeiro. O quarto escuro é um dos ambientes mais famosos da Farofa, e por isso não podia ficar de fora da coleção da Dylos Fit GK. Assim como o outro, o Dark Room é composto por três cores de esmaltes, porém as cores desse trio são mais escuras, fazendo referência ao ambiente. O Tudo no Sigilo é um esmalte na cor preta que representa o ar misterioso do Dark Room. O nome também faz referência a uma canção que fez muito sucesso na época do evento, e que é cantada por Vitinho, MG e MC Bianca. O esmalte Só Quem Viveu Sabe tem a cor branca super fechada. O nome foi feito pela ex-miss bumbum Andréia Uraque, durante entrevista à Marília Gabriela no De Frente com Gabi, em 2019. Por fim, a última cor é um vermelho super ousado e sexy, intitulado de A Meta é 43. Bem, pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça, pessoalzinho querido, deixa o like, deixa o comentário, que ajuda muito o nosso canal, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!